Música Desafiador, imponente, grande, bonito. O Rio Araguaia é sim tudo isso e ainda é acolhedor. Assim como o ditado, é como o coração de mãe, sempre cabe mais um. Chega a ser uma tradição para essas milhares de pessoas que chegam de todos os lugares, passar aqui ao menos um final de semana. Música A Record Goiás ficou encantada com tanta beleza que resolveu ficar aqui não um fim de semana, mas sim mais de dois meses. Equipes de todos os setores se programaram, se organizaram para fazer uma das maiores coberturas que o estado já viu. Montamos aqui, às margens do Araguaia, a Arena Record e recebemos todo mundo de braços abertos. Música Foi nessa arena que muita coisa aconteceu. Música A Arena Record é aquele espaço que a gente fala que serve para marcar e envolver a nossa marca e a marca dos nossos patrocinadores com as pessoas que estão curtindo esse verão. Então nós tivemos aqui distribuição de brindes, aulas de dança, atividades para as crianças. Música O público nos atrai. Por isso, engenheiros, técnicos, auxiliares, cinegrafistas e motoristas trouxeram caminhões, câmeras, luzes e mais de 5 mil metros de cabo para transmitir daqui os programas que normalmente são apresentados no estúdio, em Bolhânia. Para esse ano, para este evento, nós adquirimos em torno de quase 5 mil metros de cabos, entre áudio, vídeo, AC e outros necessários. O primeiro programa a ser transmitido ao vivo foi o Cidade Alerta. Aqui, ó, diretamente da cidade de Aruanã, eu estou na Arena Record. Vem para o palco da Arena Araguaia, vem comigo, vem comigo, vem para o meio da galera. A apresentadora Nayara Moura também veio para o Araguaia. E daqui, apresentou o AgroRecord. Como sempre, teve notícias do campo e muita música boa. Se você não pode vir para cá, a gente leva o Araguaia para você. Leva o Araguaia. Um gostinho de música e tempero de Aruanã e Araguaia para você. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Manoela Queiroz e toda a equipe do Goiás no ar levantou o cedinho e mostrou que a natureza é ainda mais bonita no amanhecer. É uma maravilha, é um presente de Deus. Meu querido telespectador, se você ainda não veio para a Aruanã, arruma a tralha e corre para cá, porque isso aqui é um paraíso. A cidade vai acordando aos poucos e os pássaros também. Aí a gente vai acordando com aquele barulhinho dos pássaros, com esse bando de pássaros passando de um lado para cá, com essa dança maravilhosa. Lá na frente, o nascer do sol e ele, majestoso, Rio Araguaia, né? Porque afinal de contas, tudo gira em torno dele. Com essa imagem linda, a gente te dá um excelente dia. Durante dois finais de semana, o Balanço Geral foi apresentado daqui. O Luares não quis ficar só na arena e acabou parando na Praia do Cavalo. A travessia aconteceu no meio do programa. Vou descendo agora. Olha o que eu já encontro aqui na Praia do Cavalo. Meu Deus! Amigo, levanta que vai ter que trabalhar. Fred, o que é isso, Fred? Come aí. Já fiz amizade aqui. Mandioquinha, mandioquinha. A boa. Junto com os apresentadores, também vieram os repórteres e suas equipes. Debaixo de um sol de mais de 35 graus, Fred Silveira, Camila Rodrigues, Larissa Dourado, Divino Rufino, Paulo Henrique e eu, Gabriel Almeida, exploramos tudo o que tinha de mais interessante nessa região. Foram muitas histórias. Esse aqui é um dos acampamentos mais tradicionais aqui de Aruanã. Existe há 17 anos. Aqui nesse acampamento são 37 barracas. Agora, uma barraca diferente, um pouco mais de luxo do que o normal. Todas elas têm um banheiro individual, uma suíte, inclusive com chuveiro. Essa criançada aqui, do projeto, do programa, Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, vai entrar ali na Arena Record para fazer a festa, participar da nossa programação. E olha só a força que essas crianças têm na garganta. Olha só. Olha só o banal. Feliz chinelo, flexão. Feliz chinelo, flexão. Ô, Poliana, você já viu algum boto aí? Não. Por enquanto, não. Você conhece a lenda do boto? Também não. 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 Dizem que o boto, ele seduz as mulheres solteiras. Então vamos fazer o seguinte, cantar e dançar ao vivo na Record? Quem vai cantar? Eu e a senhora. Vamos lá? Um, dois, três e... Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com o seu neném. O Fred ficou mais tempo e aproveitou mais. E aí eles falaram assim pra mim, ó. Pra comer, tem que cortar, tem que fazer, tem que picar o queijo aqui, ó. Aí eu tô fazendo minha parte aqui pra eu comer junto. Eles já estão preparando tudo aqui pra poder fazer o tiragosto. Com o vai e vem de turistas, montamos também uma arena na Praia do Cavalo. Girando, 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 girando. Um boné. Cadê? Cadê? Já coloco o boné. O boné aqui da Record do Araguaia. O turista que estava lá em Aruanã gostou de ver de pertinho o apresentador, que estava literalmente com o pé na areia. Eu sou lá do Tapuranga, eu assisto o Balanço Geral todos os dias. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 86 anos. Mesmo? Olha, escolhe o brinde aqui pra vocês. Rapaz, achei a estrutura sensacional. A receptividade do povo aqui de Aruanã, excelente. Voltar todo ano, se Deus quiser. Muito bom, viu? E vocês venham sempre aqui em Aruanã. De cima dá pra ter uma noção da extensão do rio Araguaia. Só em Goiás são mais de 400 quilômetros. Nesse rio gigante, tem espaço pra todo mundo. Acampamentos sofisticados, como esse, que existe há mais de 17 anos. Temos 55 ranchos, todos suítes, né? Temos um ranchão principal, onde tem um restaurante, né? Tem essa área de banho aqui que a gente fica aí durante o dia. Aí durante o dia tem a programação nossa, com o show, banda, né? Aqui os turistas chegam de helicóptero. A gente vê aí na aeronave que dá uma facilidade de você ter acesso às praias, né? Ao acampamento. E daqui em Goiânia é mais ou menos quanto tempo de viagem? É uma hora e dez, uma hora e quinze de voo. É bem rápido. Muito rápido. Na Praia do Cavalo, os turistas se refrescam. Existe praia pra todo mundo. O Fred Silveira tomou café da manhã na casa de um telespectador. Ele prefere assistir tudo pela televisão, através da nova Antena Parabólica Digital. Nós estamos na casa da telespectadora, numa TV de 156 polegadas que ela tem aqui na sala. E agora não dá outra, não, irmão. Só dá recolgo a Goiás aqui. A gente continua, inclusive, motivando as pessoas que querem trocar a Antena Parabólica, tradicional, pela Antena Parabólica Digital. Que o momento é agora adquirir esse kit, instalar nas casas, seja em qualquer lugar do estado de Goiás, que ela vai conseguir assistir a nossa programação local de qualidade. Pra fazer uma festa tão grande por tanto tempo, contamos com parceiros que abraçaram, assim como nós, o Araguaia. A gente tem muito orgulho, porque além da população toda, de todo o estado de Goiás, a gente tem diversos parceiros. Podemos dizer aí que são entre 9 e 10 parceiros, como Equatorial Energia, Supermercado Barão, o DEMAR, o Unimed, o Univangélica, o SESI Senai, a empresa Saniago, a Assembleia Legislativa de Goiás, o DETRAN, o Governo de Goiás. O Record no Araguaia impulsiona o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e o turismo na região. Por isso, o projeto tem crescido a cada ano. Nós tínhamos um grande desafio, que era superar a temporada de 2023, que já havia sido um sucesso. Então, pra nós, foi um grande desafio fazer algo maior do que o que a gente já tinha feito. e iniciamos o planejamento, envolvemos as áreas todas e, graças a Deus, a gente está finalizando a temporada de 2024 e só temos a comemorar. Por enquanto, a gente se despede do Rio, da cidade, mas não das pessoas, porque você ainda pode continuar acompanhando a nossa programação. Ano que vem, tem mais Araguaia, tem mais gente e suas histórias. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho